Quando chega o verão 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 O cantar dos passarinhos Faz a gente esclarecer Minha casa de varanda E frente pro sol nascente Todo dia dou bom dia Que alegria ela foi feita pra gente Quando chega o verão 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 Com amor pra eu e tu Com amor pra eu e tu Com amor pra eu e tu No fim da semana a gente vai pra feira Depois da feira tem um bom corrom A gente brinca, não tem segredo Com os amigos que levam no meu pó Sua descia, poeira, fobe Brinda de pobre, vira gosto sem caju A gente chega, amanheceu o dia Nessa alegria com amor pra eu e tu 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 Cada mil copos, nada, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar A pra planta pede chuva quando quebra o mar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só pede teu amor Se não me deres posso até morrer Ai, ai, que bom, que bom, que bom, que bom que é Uma strade, uma strade, uma cabocla Uma strade, uma cabocla, uma gente andando a pé Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma strade, a lua branca, um sertão de canadé A pra móvela nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em morrer Quem é bem pobre anda a pé Mas o povo, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Uma strade, uma strade, uma strade, uma strade, uma rodada, um sertão de canadé A pra móvela nem se sabe Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma strade, a lua branca, um sertão de canadé Mas o pó que vem na estrada O alvaio beijando a bruxa Feio de pé, calor, campina E quando canta muda de cor Vai molhando os pés no riacho E água fresca, nosso senhor Vai olhando coisa grana Coisas que flamam de ver O cristão tem que andar a ver Ai, 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 que bom Que bom, que bom que é Uma cidade, uma cabocla Com a gente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma cidade, a lua branca No sertão de Candidé Quando a lama virou pedra E manda a cara o secou Quando o ribaçã de cedo Bateu a arra e voou Foi aí que eu vim embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço Paraíba masculina Paraíba masculina Mulher machucinzinho Paraíba masculina Mulher machucinzinho Eita, pau-pereira E princesa já roncou Eita, paraíba Mulher machucinzinho Eita, pau-pereira Eita, pau-pereira Meu bodó que não tem rum Hoje eu mando um abraço Pra que fique menino Paraíba masculino Paraíba masculina Mulher machucinzinho Paraíba masculina Mulher machucinzinho Eita, eita, pau-pereira Mulher machucinzinho Eita, eita Mulher machucinzinho Mulher machucinzinho Quem quiser comprar Eu vendo a sussena cheirosa Do meu jardim Quem quiser comprar Eu vendo a sussena cheirosa Do meu jardim Vendo o cravo Vendo o lino Não vendo a rosa Que deram pra mim Vendo o cravo Vendo o lino Até flor de laranjeira No dia de Santo Antônio Eu quero vender pras moças Pra arranjar seus patrimônios Há tanta estrela no céu Na noite de São João A festa nesse Deusão Há fogo no meu coração Quem quiser comprar Eu vendo a sussena cheirosa Do meu jardim Vendo o cravo Vendo o cravo Vendo o lino Não vendo a rosa Que deram pra mim Vendo o cravo Vendo o lino Não vendo a rosa Que deram pra mim Não vendo a rosa Que deram pra mim Vendo o cravo Que deram pra mim Que deram pra mim Não vendo a rosa Que deram pra mim Vendo o cravo Obrigado.